E a unha pra você? Pra você, pra você? Vamos lá, vamos lá, virar! E a unha pra você? E a unha pra você? Mais um lado. Sem banho pra você. Achei, vamos lá! E a unha pra você? E a unha pra você? Vamos lá, virar! E a unha pra você? E a unha pra você? E a umha pra você? Vamos lá, virar! CIDIRIKU SEGALA SEGULA DE CIRIRI-QUI A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.